Olá pessoal, eu sou Verônica Ferriani, sou compositora, cantora, instrumentista e produtora musical. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. O intuito desse vídeo é compartilhar com vocês um pouco sobre o meu processo de composição que começou, na verdade, uns bons anos depois do meu trabalho já como intérprete. E para isso eu acho importante contextualizar rapidamente o meu processo na música, especialmente no que diz respeito à composição, dizendo desde já que gravar o meu primeiro disco 100% autoral foi um processo e que até lá eu passei por diversas etapas de construção dessa compositora. São histórias que mesmo aqueles que me acompanham de perto provavelmente nunca escutaram, então acho que vai ser muito gostoso, muito bacana compartilhar isso com vocês aqui. Essa é uma contrapartida da turnê Aquário em Concerto, selecionada no Edital Proac 2022. Eu sou Ribeirão Pretana, radicada em São Paulo, para onde eu me mudei, na verdade, sonhando em ser arquiteta. A minha família é de músicos amadores, todo mundo canta, toca violão e eu aprendi a cantar cedo também porque eu queria fazer parte daquela festa, daquelas rodas de samba, de música, em família cantando Paulinho da Viola, Donira Barbosa, Inesita Barroso e uma série de canções antigas, lindas, né? Essas canções, na verdade, são a minha primeira referência musical e certamente também influenciam as minhas composições. Ainda criança, experimentei, acho que de certa forma pela primeira vez, a composição, mas de uma maneira ingênua, curiosa, né? Eu criava paródias sobre os problemas econômicos e políticos do Brasil, que eram muitos, né? Que eram assuntos muito presentes na época, a gente ouvia os adultos preocupados com as alterações de moedas frequentes e lá, claro, eu criava a partir daquela minha visão infantil, né? Eu brincava de inventar letras novas para as melodias, por exemplo, de Iluminados, do Ivan Lins, de Joga Fora, que a Sandra Sá cantava e outras músicas que tocavam nas rádios da época, né? E que eu ouvia bastante também. Eu comecei a estudar música aos 20 anos, já morando em São Paulo, e subi no palco pela primeira vez, também quando já tinha meu diploma de arquiteta na mão, né? Eu sempre digo que a FAO tem uma importância enorme na minha formação como artista, mas hoje em dia eu acredito que ainda mais na minha formação como compositora, e eu vou contar para vocês por quê. No meu trabalho final de graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, eu fui encorajada pelo meu orientador a realizar uma certa ousadia na qual eu vinha pensando, e eu digo isso porque envolvia uma interdisciplinaridade, né? O meu projeto era compor canções populares a partir de algumas aquarelas do Paul Klee. E eu vinha pesquisando de forma comparativa alguns critérios estéticos que se assemelhavam entre as artes visuais e a música, né? E eu queria colocar em prática, na verdade, esse comparativo, através das canções que eu me propus a criar, sem nunca ter feito isso antes. As obras do Paul Klee me atraíam, e eu logo entendi por quê. Na verdade, ela sempre trazia um ritmo nas cores, nos traços, que me soava muito musical. E eu pude depois confirmar isso quando eu conheci um pouco da biografia dele, que eu acho sempre bem importante, né? Ele era filho de pais músicos, estudou violino desde pequeno, depois se casou também com uma pianista, né? E mais tarde eu fui descobrir ainda que aquelas aquarelas que eu tinha escolhido como referência para compor as minhas canções populares, tinham sido inspiradas, por sua vez, em concertos de Bach e de Mozart. Então, quer dizer, aquelas músicas de Bach, que viraram quadros de Paul Klee, voltavam agora a se transformar em música popular brasileira. Isso é bem Brasil, né? E eu estou trazendo aqui essa história para lembrar que as nossas inspirações podem chegar de lugares muito diferentes, tantas vezes inesperados, né? E que com o tempo, acho que a gente vai aprendendo a validar a nossa história como ela é, é a dar atenção a tudo que move a gente, porque tudo, tudo é material para a nossa criação. Bom, aquela ideia de compor de fato se realizou, eu criei as minhas primeiras canções completas com letra e música. Aquele foi um momento muito importante para mim, extremamente inspirador, porque eu acho que eu passei a acreditar no meu instinto, né, criador, nessa sensibilidade que primeiro tinha me direcionado, já um pintor tão musical, por exemplo, e depois ali também, pela primeira vez, eu senti aquele prazer em criar, né? Deixar as conexões subjetivas trabalharem livremente, de intuir, né? Às vezes perder as redes, perder o controle e descobrir coisas novas também sobre raciocínios que você nem imaginava que tinha e que aparecem na canção. E o bichinho da composição me pegou e nunca mais me largou. É uma delícia. Para quem tiver curiosidade, uma das canções que eu compus ali naquela época se transformou na música Aurora, uma parceria minha com a Gêna Viscardi. A música já existia e a gente fez, então, uma nova letra, uma letra, na verdade, que não existia, porque era uma música instrumental. Bom, eu senti o prazer, eu realizei e apresentei as canções, mas eu ainda demorei alguns anos para criar alguma coisa muito importante também, que é um ritmo de trabalho para a composição. A intérprete na qual eu fui me transformando exigia dedicação, eu trabalhava bastante e também exigia da compositora um resultado satisfatório que me deixava, às vezes, um pouco insegura, um pouco preguiçosa. Porque quem canta a Paulinho da Viola, João Bosco, Caetano, Gil, João Nogueira, Dolores Duran, né, quer manter essa conexão com significados, com a subjetividade, com a poesia e com as melodias e harmonias super bem construídas também, que sustentam e que endossam esse sentimento. Então, foi ainda um tempo depois que eu senti essa necessidade real de encontrar canções que expressassem de forma bem precisa o que eu gostaria de dizer, né, alguns sentimentos, ideias, que eu achava, muitas vezes, super inspiradoras, né, gatilhos que eu tinha pensado que seriam incríveis para o nascimento de canções novas, mas que eu não fazia, não sentava e realizava, né. E quando foi que fluiu essa composição? Fluiu ao ganhar frequência, organização e autoconfiança. Essas três características, acho que são essenciais para o surgimento da compositora. Porque a gente não vive só de inspiração, né, a transpiração também é importantíssima. Outra curiosidade sobre a minha relação com a composição. Eu trocava algumas músicas com meu namorado na época, aliás, frequentemente. Ele morava longe, era um jeito da gente se comunicar e ele também era super antenado nas letras, nas subjetividades da poesia, né. E eu cito aqui essa história porque ela também me instigou a mergulhar nas letras, nos significados das canções, né. E sempre que eu falo das letras, logicamente, eu considero junto a relevância absoluta da música, né, que endossa, que fortalece qualquer argumento de qualquer canção, né. Mas, fato é que aquela troca de canções acabou por se tornar também uma espécie de estudo para a compositora que eu venho me tornando, né. Ali, a vontade de criar aparecia também toda vez que eu não encontrava uma canção que expressasse exatamente, né, o que eu gostaria de dizer, que saía um pouco do tema. E aquela troca me cativava ainda também porque as canções estavam sempre dialogando entre si, respondendo uma a outra, construindo e contando uma história mais longa, que era a nossa história ou que eram histórias possíveis dentro da nossa, com as quais a gente sonhava, né. E eu percebia também que existiam o que eu chamo de canções irmãs, aquelas que falam sobre o mesmo tema ou que se utilizam de um mesmo recurso, ou que defendem o mesmo sentimento, um pensamento, né. E é super interessante analisar, estudar, né, a relação entre as canções. Isso tudo, acho que é instrumento para o nosso trabalho. Inclusive, essa forma como eu crio os álbuns, né, em que as canções quase sempre se relacionam entre si, especialmente na temática, né, e acabam se reforçando, se ampliando, às vezes se refutando até, eu acredito mesmo que possa ter vindo desse lugar, né. Por isso eu gosto muito de dar uma atenção especial à sequência de canções no disco, como eu vou contar para vocês logo mais. Outra memória importante que eu tenho sobre as minhas motivações, né, parte de uma busca por canções que não somente falassem no eu lírico feminino, mas que de fato trouxessem uma narrativa feminina, uma sensibilidade, um instinto, as temáticas femininas mesmo, né. E esse foi certamente, assim, um checkmate para que eu pusesse a mão na massa. Eu queria falar como mulher desse século, dessa década, e nem sempre encontrava as opções, né, que cabiam, que vestiam exatamente o meu sentimento, porque a narrativa feminina, ela era mais escassa ainda, muito pouco tempo atrás, né. As compositoras também que eu conhecia, da minha geração, compunham em geral para elas mesmas gravarem. Então eu realmente percebi que a minha voz artística dependia daquele meu movimento e que as minhas canções possivelmente iriam me representar melhor como artista, porque eu também sentia que eu tinha alguma coisa a dizer, né. E foi aí que nasceram as primeiras três ou quatro canções, eu não me lembro, entre elas Estampa e Só e Zé Pelins, que abrem simbolicamente o meu primeiro disco autoral, chamado Porque a Boca Fala Aquilo do que o Coração Tá Cheio. Zé Pelins, inclusive, fala justamente dessa, desse encontro, né, dessa busca por encontrar o seu lugar ao sol, né, o seu lugar. Esse meu primeiro álbum autoral nasceu de uma seleção de onze canções, entre as trinta quase que eu tinha composto, para falar do mais universal dos temas, que é o amor. Para mim, era muito importante, diante dessa popularidade do tema, encontrar uma maneira pessoal de criar as histórias, principalmente porque eu estava ali lidando, né, com um tema, assim, que tem canções belíssimas que já foram feitas, de todos os tipos, né. E, na verdade, mais do que falar de amor, esse disco tem um recorte especial, que é falar dos diversos papéis que uma mulher tem ao longo da sua vida amorosa, né. E eu acho que essa foi uma sacada para a minha inspiração acontecer, que trouxe tantas ideias de canções, entendeu, um volume de quase trinta músicas, né. Porque a pergunta, na hora de criar, era sempre, qual o papel que essa mulher está fazendo dentro da relação amorosa que ela vive, que eu vou retratar nessa canção, né. Havia um objetivo principal. E só depois vinha aquela riqueza de detalhes que ajudam a construir também, claro, é uma história no nosso imaginário, como num filme, como num musical. A gente complementa, instiga o ouvinte ao dar pistas de característica marcante daquela mulher, trazendo uma lembrança, um fato paralelo, abre uma digressão, né. Conta um sonho, pensa um desejo para o futuro. E quando faz isso, a gente alimenta também um contexto emocional mais complexo, mais realista, né. De sentimentos como a saudade, a raiva, a frustração, a realização, né. A gente dá emoção para aquela canção. E diferentemente daquelas canções antigas, mais platônicas, tantas vezes, né. Eu trazia essa complexidade de sentimentos que me interessava e que eu acho muito mais comunicativa com o público e com o nosso tempo. A ideia de destrinchar esses papéis surgiu também, vou contar aqui para vocês, de uma vivência pessoal. Eu me relacionei com uma pessoa que sentia por mim o que eu sentia por outra pessoa, o que é muito comum, né. Aquele famoso Carlos amava Dora, que amava Lia, que amava Leia, da canção Flor da Idade, do Chico Buarque, né. E a sacada ali era de que os padrões de relacionamentos, ao se repetirem, trazem, na verdade, uma possibilidade para o disco, que traz vários, diversos papéis ali, de que qualquer pessoa que eu ouvisse poderia se identificar com uma ou com mais canções, né. Já teria passado por aquilo. E eu buscava ser bem sincera, confessional mesmo, de forma que as pessoas pudessem sentir, ao ouvirem, que outras pessoas também passavam pelo mesmo que elas. Mas a gente sabe, mas é tão bom ouvir numa canção isso, né. A gente se sente compreendida. Essa identificação é geralmente muito poderosa. Acontece quando as pessoas, né, as canções trazem contexto mais amplo de sentimentos, mais realista. Como a vida é, né. O amor com um pouco de insegurança, dos medos, dos processos, das dúvidas, das frustrações, né. Que todo mundo sente, a verdade é essa. Eu nunca me esqueço de uma amiga descolada que eu tenho, que quando me ouviu cantando, Pague alguém pra te ouvir, que vive em paz, né. Do stamp só. Mesmo ela me perguntou se eu ia deixar aquela frase na música, né. Eu acho que ela pensava que podia ser um pouco agressivo, também que, ao mesmo tempo, poderia ser um momento menos poético, né. Mais prático, mais pragmático, em relação a outros momentos do disco. E eu disse que sim, que era isso que eu precisava dizer naquele contexto de relacionamento. E por que não falar se era algo, né. Que tantas vezes eu já tinha, de fato, pensado dentro daquela relação. Então, o que eu quero dizer aqui, é que compor, antes de tudo, possivelmente é um ato de coragem e de mergulho em si mesma, né. E na vida é assim que a gente tem, cria subsídio, cria assunto, conteúdo, pra contar. E eu acho que é assim que o caminho se torna muito mais interessante, né. E a gente conseguir se comunicar mais profundamente com pessoas que pensem parecido com a gente, que, ou não, né, que também, através das canções, descobram uma forma diferente de sentir, de pensar. E que as pessoas mergulhem, de fato, com a gente, sejam elas muitas ou poucas. Mas o importante é o mergulho acontecer. Bom, ao começar a compor, e eu digo isso como alguém que passou por isso, por esse processo um pouco mais recentemente, né, porque, como eu disse antes, o meu negócio era cantar, né. Eu fui entendendo uma forma, ou, na verdade, algumas formas de criar, que logo eu vou compartilhar aqui em detalhes com vocês, porque eu acho muito mais interessante também a gente entrar na prática da coisa, né. E esse disco, também, por outro lado, me fez entender algo que se repetiria nos demais discos autorais que eu lancei. Eu gosto de compor inspirada por um tema, né. O que vem acontecendo, naturalmente, é que as canções, elas nascem, né, partem daquilo que me move naquele momento. Eu tô vivenciando intensamente alguma coisa e começa a brotar, né, canção sempre voltando pra aquele tema. E eu começo, então, a pensar, agora eu tenho um projeto. E, assim, a coisa se expande, eu escrevo outras músicas e o projeto fica muito mais firme, acho que muito mais conciso, né, muito mais íntegro dentro do que eu pretendo e da forma como eu gosto de produzir. Eu li recentemente, inclusive, um livro da psicanalista Veria Conelli, em que, já no primeiro capítulo, ela justifica a escolha do tema principal do livro, dizendo como as nossas vivências são, em geral, fontes espontâneas, né, de pesquisa. E, muitas vezes, a nossa inspiração mais genuína, mais profunda surge dali. Eu, de fato, posso dizer que tenho composto e vivido muito às custas disso, né, compor, inclusive, no meu caso, uma ótima forma de elaborar a minha própria vida. É uma espécie de terapia paralela, né. E eu acho corajoso, da nossa parte, poder expor, poder se abrir, trocar com pessoas sobre o que, de mais honesto, né, a gente sente, a gente pensa e a composição, eu acho que ela ganha muito com isso. E já deve ter dado pra perceber, também, até aqui, que as letras têm, aqui no meu radar, pessoal, um papel super importante, papel essencial. Normalmente, é na narrativa, é no argumento, né, que as minhas composições nascem. Mas, claro, que pra muitos compositores, eu acredito que até a maioria, a música, né, que comanda o início de uma canção. Eu arriscaria até dizer que alguns valorizam tanto a música que a letra vira quase uma alegoria. E tudo bem, porque assim cada um vai contando a sua história, né, e a música, ela tem um poder independente, também, tanto que existe a música instrumental, existem vários tipos e jeitos de se mergulhar na música, né. Eu posso dizer, hoje em dia, que eu tenho as minhas preferências, mas já fiz e faço canção de vários jeitos. Primeira maneira, mais deliciosa, é quando a letra e a música fluem juntas, nascem espontaneamente, né, Não me contento, é um caso assim, do meu álbum novo, Cuxicho no Silêncio, vira barulho, irmã, né. Então, a canção nasceu rapidamente no dia, a partir de uma frase de Isaac Magieri, Amor é mar, não me contento em molhar os pés. Essa frase me trazia a imagem da água, me trazia uma sensação sobre intensidade, que me fez pensar em maternidade, em sensações associadas, né, a isso como a perda do controle, aventura, né. E aí a música começou a fluir e eu começo contando, então, o meu sonho, né. Hoje eu sonhei que me banhava na cachoeira, cavalaria, rios inteiros me conduziam. Essa frase foi muito interessante porque não foi uma frase pensada e eu não conseguia entender exatamente, enquanto eu fazia a canção, por que ela tinha surgido. E depois, já de lançada a música, eu entendi que os rios que me conduziam eram os meus ancestrais, né, o meu aprendizado em cuidar, né, dentro daquele tema da maternidade. Então, é muito bonito também quando a gente deixa, a gente perde um pouco o controle, perde um pouco as rédeas e ainda assim a música nos mostra caminhos, nos mostra raciocínios que a gente nem imaginava que teria. O ritmo da levada era um galope, né, a ideia do cavalo apareceu e eu não tive medo de juntá-la à ideia de água, né, que poderia parecer bastante clichê de filmes western, sei lá, mas aos poucos o que eu percebi é que eu tinha, né, o comando ali das ações, que eu tava usando aquelas imagens de uma forma própria, né, sem necessariamente cair em lugares comuns que geralmente tornam a música menos interessante e eu acabo dispensando, né, acho que a maioria dos compositores faz isso. Isso acontece também, a gente começar e desistir de uma canção, né. A segunda parte é um galope que descreve um pouco mais em ações simbólicas, né, essa aventura. Montei apelo, cavalo bravo, verão no temporal, era alta de rio, né, tô descrevendo ali um cenário, faltou espelho, sobrou coragem, tô falando já de um lado mais interno, né, mais confessional. E aí até cair no céu azul anil, que me leva, então, enfim, pra frase que inspirou a canção, amor é mar, não me contento em molhar os pés, né. Assim é feita uma canção, é muito gostoso mesmo quando a gente consegue trazer uma inspiração que acontece independente até da nossa vontade, ela simplesmente flui através de nós. E eu acho ainda interessante, né, que a canção fala desse amor maior que eu conheci na maternidade, essa foi a minha inspiração, que me moveu. Mas ela pode facilmente simbolizar amores intensos de outras naturezas, outras coisas que eu nem imagino, né, porque a poesia nos dá esse, nos tira, na verdade, o controle de significado, né, e bem diferente de um texto descritivo. E é tão bonito isso na canção, né, ela saiu de você, ela ganha o mundo, ela é do mundo, como os filhos mesmo. As pessoas falam isso, é clichê e é verdade. Que cada um encontre seus significados. Outra forma de fazer canção é quando as poesias, né, as frases, um texto vai desenhar posteriormente as melodias e harmonias, né, inspiradas pela forma de dizer, pela entonação. Isso acontece na minha música Foto Linda. Eu tinha escrito um texto pequeno dizendo a foto é linda, como encontro foi, as filhas são frutos desse imenso amor. Começa assim. Então eu começo com uma melodia simples, o ritmo de fala da frase, né, me lembra um shot, e esse gênero combina com a retórica, então gostei, mantive. Aí, nessa primeira parte eu já enfatizo a palavra imenso, né, com uma melodia no agudo, mais prolongada, nota prolongada do meio. E assim, enfim, é tudo meio subjetivo, né, gente? Eu tô falando sobre o meu processo e porque eu gostei quando começou assim e mantive, né? Depois eu sigo. Foi milagre, segredo de Babá Laô, um sonho alto que se conquistou. Isso já traz pra mim o clima de magia, né? E aí a melodia vai vestir essa magia e também criar uma expectativa. Era algo que eu precisava ali naquela hora, porque eu ia dar uma guinada na música a seguir. Estranho verso, controverso é o que vem depois. Então, o que eu quero dizer? Que a gente volta aí, a música daí vai conduzir o ouvinte para voltar ao início, pra que a música seja contada de uma forma diferente, né? Ela seja recontada agora sobre, em cima de uma realidade que mudou, né? Então, a história em si vai sendo contada pela canção, que começa linda, mas que com a chegada dos filhos, nesse caso, pode trazer questões mais complexas. E aí a música vai endossar, vai reforçar esse movimento de guinada e de volta pra um reinício, né? E isso é muito simbólico tudo, mas é assim que a música vai vestindo a canção, através das entonações e também de conseguir criar expectativa, quando há uma expectativa no texto, de criar um descanso quando há um descanso, né? De voltar pro início, quando a gente vai querer começar a contar a história, nesse caso, novamente de uma outra maneira. Então, é muito bonito você pensar nisso, tentar objetivar não sempre é fácil, mas é o que eu tô tentando fazer aqui, né? Pra contar pra vocês e compartilhar um pouquinho sobre o meu processo. Uma terceira maneira de criar é a melodia e a harmonia que nasce, independente da canção e que depois vai ser letrada, né? As melodias pontualmente podem sugerir palavras que sejam completadas pra virarem frases e depois uma canção completa. Isso aconteceu em Estampes Só, música primeira que eu fiz, né? Que abre o meu primeiro disco autoral, né? Eu tinha uma música completa feita, música e harmonia, né? Porque eu queria trazer alguma coisa de rap, uma coisa mais falada pro samba. Eu tava experimentando isso, né? Ao criar a parte B, cheia de quebra, tudo em contraponto a um A mais lírico e tradicional, cuja última frase só é que preparava já pra esse rap. É um rap samba, né? E a letra da parte B apareceu antes porque pra aquelas quebras funcionarem, na verdade, pra encontrar as divisões perfeitas, assim, eu inventava, né? Eu inventava letras meio aleatórias pra encontrar um swing correto. O swing que eu sentia que balançava, que quebrava, que era inesperado. E aí, de repente, surgiu, já deu, meu bem, papo demais, cheio de si, cansei de ouvir sobre você de ser capaz. Não, olha só, não volta atrás. Aí vem, paga alguém pra te ouvir, que vive em paz, né? Enfim, então quando surgiu essa frase, já deu, meu bem, papo demais, alguma coisa parecida com isso, ela me serviu de argumento pra falar sobre um relacionamento em que uma das pessoas é autocentrada, né? Que se coloca sempre como prioridade. E pra falar desse amor narcísico, né? Aí sim eu fui discorrer, eu fui inventar a letra toda. Mas ela surgiu de uma frase que às vezes é aleatória, né? Mas que ela dizia em relação àquela música e ela foi o gatilho, ponto de partida, pra criação da canção completa. E perceber de que forma o que você escreve tem a ver com a sua vida, com a sua visão de mundo, com as suas observações, né? O compositor é um observador, né? Com seus sonhos realizados, seus sonhos reprimidos, que podem se tornar reais na canção, né? Isso tudo vai fazendo você encontrar a sua linguagem, as suas escolhas, sua forma de partir de algum lugar, né? Da sua inspiração acontecer e fluir. Bom, eu volto aqui logo mais pra gente continuar esse papo. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma curiosidade, alguma coisa que você gostaria de saber. Alguma pergunta sobre alguma música, algum comentário sobre o seu processo. manda aqui, também envia pras pessoas que podem curtir esse vídeo e eu volto aqui pra segunda parte desse vídeo. Até lá!